Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Opa, e aí pessoal, beleza? Vou dar ele aqui pra mais um vídeo de Grand Cross. E bem, hoje eu vou meio que passar um guia do Nidhogg pra... principalmente focado no futuro, né? Pra você aí que tá preocupado se, sei lá, a relíquia da Diane, relíquia do Meliodas vai sair pro Nidhogg. Então eu já vou deixar meio que preparado esse guia aqui pra você já ir se preparando pro futuro. E lembrando, claro, que esse é um vídeo mais focado pra veteranos. Porque se você for iniciante, obviamente você tem que focar primeiro no Pássaro, depois no Servo, pra depois o Skull Heart. Pra só depois você começar a focar, obviamente, aqui no Nidhogg, né? Então, por favor, faça a sequência. Faça a sequência, não vá querer começar pelo mais difícil primeiro, né? Então, bem, vamos começar aqui pelo guia, né? O guia principal... no caso eu vou deixar aqui a fase pra depois. Eu vou primeiramente focar no futuro do Nidhogg e como você pode usufruir desse tempo. No caso, não compensa você farmar o segundo e o terceiro andar. Pelo menos, na minha opinião, é muita perca de tempo. Porque atualmente é bem chato e muita RNG pra você completar esse segundo e terceiro andar. Então, a minha recomendação principal é que você farm só com o time de paciência, mesmo que esse time que eu tô utilizando aqui. Que é muito fácil fazer o primeiro andar com esse time aqui. E faz assim, tipo, só foca no primeiro andar mesmo, que é o mais tranquilo e o que mais vale a pena, né? Em comparação ao segundo e terceiro, que são muito chatos. Então, como é que eu tô me preparando aí pro Nidhogg? Porque eu só tô farmando o primeiro andar, cara. Eu não tô nem tentando fazer o segundo andar mais. Eu tentei ali na primeira semana e já desisti, porque é muita perca de tempo. Bem, se você quer farmar o Nidhogg, a primeira coisa que eu recomendo que você faça é já se preparar pro set de artefatos que já está a caminho, tá? Não se engane, eles já estão preparando terreno pro set de artefatos do Nidhogg. Porque eles já lançaram o cardzinho do Skull e do Hatt. Então, como é que... Eu especulo que não deve demorar muito pra lançar, tá? O Skull e Hatt chegaram dia 4 de julho, ok? E o card que ajudava a facilitar o Skull e Hatt chegou um mês depois, basicamente. Então, se a gente seguir essa lógica, o Nidhogg, ele chegou exatamente... Ah, eles não atualizaram isso aqui, que legal. Ele chegou na freia, né? Então, foi final de janeiro. Exatamente, chegou final de janeiro. Então, eu especulo que esse novo set de artefatos pode chegar no update aqui de aniversário do global ou em março. Então, cara, já vai se preparando aí, já vai farmando o set de artefatos do Skull e Hatt. Porque deve estar bem próximo de chegar esses artefatos aí do Nidhogg, tá? Pelo menos foi assim com o Skull e Hatt. Então, eu imagino que deve seguir o mesmo padrão com o Nidhogg. Daqui... Talvez final de fevereiro ou talvez ali em março a gente já receba o artefato que ajude a facilitar o Nidhogg. E baseado aqui no... Nesse aqui, a gente vai ter o Skull e o Hatt. Provavelmente outro card a gente vai comprar ali na loja de troca mesmo, do Yggdrasil. Deve ter algum cardzinho na lojinha ali do PVP Elite. Então, meio que já fique preparado pra isso, tá? Se possível, já economiza umas 10 mil moedinhas, que provavelmente vai ter isso. E é isso. Outro card deve ser aleatório. Tipo, loja de material de vila ou qualquer outro card aleatório que não tem nenhuma utilidade. Então, vai ser um card do Skull e do Hatt. Provavelmente uma da Yggdrasil. Uma do PVP Elite. E uma outra aleatória de qualquer outro canto do jogo. Então, já fique com isso em mente, tá? Economize 10 mil moedas do PVP Elite pra comprar o card. E já vai farmando o Skull e Hatt. E eu já acho que é válido você começar a farmar agora. Cara, se você tem possibilidade, é claro. Porque, cara, olha isso. Eu dropei 3 cards do Skull e nada do Hatt até agora, velho. Então, sim, vai ser um farm bem chato de fazer. Se você tiver azar que nem eu, né? Porque eu só tô droppando o Skull, não tô droppando o Hatt. E eu preciso do Skull e do Hatt. Então, cara, a Kawa já começou a farmar agora, tá? Fica aí farmando o Skull e Hatt. Pra pegar os cardzinhos deles. Depois dessa adição desse card, eu imagino que já vai ficar bem mais acessível a gente fazer o segundo andar. Vai ficar bem mais justo, né? A gente conseguir fazer o segundo andar. Por isso que eu nem tô me esforçando agora, cara. Porque eu sei que daqui a pouco já vai lançar aí um facilitador, que vai ser os cards. E também não deve demorar muito pra sair o facilitador oficial. O personagem que vai facilitar essa besta. E é isso que a gente vai comentar neste exato momento. Quem vai ser o facilitador e quando ele vai chegar, né? Pra ajudar a gente aqui. Bem, em relação ao facilitador, vamos ver aqui os casos anteriores. O pássaro chegou aqui junto com a Brunilda dia 26 de agosto. E a facilitadora dele chegou exatamente... Cadê, cadê, cadê? Cadê? Aqui, dia 11 de novembro, que foi a Miguelda. Então, a facilitadora do pássaro demorou mais ou menos... Quase três meses. Quase três meses. Vamos botar uns dois meses e meio pra ficar um pouco mais justo. Porque aqui o pássaro chegou no final do mês e a facilitadora dele chegou no início do mês, tá? Então foi dois meses e... Quase três meses, vamos deixar assim. O cervo chegou 27 de janeiro. E a facilitadora dele chegou final de março. Ou seja, fevereiro, março. Dois meses. Dois meses pra chegar aqui a facilitadora do cervo. Então, até agora, numa média, a gente tá de dois meses até a facilitadora chegar. Vamos ver com o Skull e Hatch. O Skull e Hatch chegaram junto com o Freire dia 30 de junho. E a Tonário chegou dia 25 de agosto. Ou seja, foi dois meses também. Então, a média pro facilitador chegar é de dois meses. A Freire chegou junto com o Nidhogg. Então, o Nidhogg chegou final de janeiro. Ou seja, possivelmente... Deixa eu botar aqui do lado pra vocês verem também. Possivelmente o facilitador do Nidhogg vai chegar em março. Provavelmente em março deve chegar aqui o facilitador do Nidhogg. Se demorar demais em abril. Então, o março abril já deve sair aqui o facilitador do Nidhogg. Então, cara... Já pega a cal. Qual que é a minha cal definitiva aqui pro Nidhogg? Primeiramente, se prepara pro card. Que é a primeira coisa que vai acontecer, né? Então, já pega aí. Já farma as moedinhas de PVP Elite. Já deixa tudo preparado, cara. Já vai farmando ali o Skull e Hatch. E assim que saiu o card, provavelmente já vai ficar bem mais acessível o segundo andar. Porém, eu acredito que o terceiro andar ainda seja um pé no saco de ser completado. Então, essa é a minha cal. Farma pro card, porque daí já vai ficar bem mais fácil de você conseguir concluir o terceiro andar. Mesmo se você não conseguir fazer o segundo andar com esse futuro card. De qualquer maneira, ele já vai estar te ajudando o card, né? E ele vai ser importante que você tenha ele. Por conta, obviamente, que vai ser um facilitador, né? Os cards são mega facilitadores. Só pegar o histórico dos cards, né? Das bestas. Ali do pássaro é um excelente facilitador. Do servo também, um excelente facilitador pro Skull e Hatch. Então, essa é a cal, cara. Primeiramente, economize pro card, que não deve estar tão longe aí de aparecer. E depois disso, você começa... E depois disso, você começa a guardar diamantes ali pra Março Barra Abril, que deve chegar o facilitador oficial mesmo. O personagem oficial mesmo que vai facilitar... Aqui, o Nidhogg. O facilitador... É difícil dizer o que ele vai fazer, mas eu acredito que ele vai dar rank up. Eu acho que, de alguma forma, ele vai dar rank up nos personagens. E, normalmente, é uma waifu, né? E a gente não tem mais waifus do Ragnarok a princípio. Talvez a Tori, mas não sei. A Tori é muito bacana pra ser desperdiçada aí nas bestas. Acho que ela seria legal no PVP, por exemplo. Mas, se eu fosse apostar, eu apostaria num Golter de Ragnarok, cara. Eu apostaria num Golter de Ragnarok como facilitador. De qualquer maneira, não é importante quem vai ser, né? É importante o que ele vai fazer. E eu acredito que ele deve chegar ali mesmo em Março Barra Abril. Final de Março Barra Abril. Sem seguir o padrão dos últimos facilitadores. Então, é isso, cara. Vai guardando ali pro Skull e Hatch. As moedinhas. E vai farmando já também... Já vai farmando também o Skull e Hatch. O card do Skull e Hatch. Que eles vão fazer parte do conjunto pra facilitar o Nidhogg. E fica farmando o primeiro andar, cara. O primeiro andar aqui é até que bem tranquilo. Aliás, eu nem sei se eu equipei os meus personagens, tá? É, eu nem sei se eu equipei eles direito, tá? Acho que sim. Mas, tipo, é bem tranquilo farmar o primeiro andar com um time de paciência. Então, vai fazendo esse esqueminha. O único chato é quando acontece esse tipo de coisa, né? Eu meio que não posso fazer nada aqui. Porque eu tô muito mal no RNG. Vamos pegar o ult do King, inclusive. Mas é bem tranquilo assim. Farmar com o time de King. Só quando você dá muito azar, tipo, essa situação. Uh, nice. Vem o card do King. Vamos ver dano. Ufa. Dá um nervosismo, mano. Tá. Ok, aqui a gente conseguiu passar. Vou guardar o card do King pro precaução, né? E vou gastar o card do Feir também pra pegar o ult dele. E assim a gente deve levar, né? Pelo amor de Deus. Pockety. Vai levar, né? Vai levar, né? Pelo amor de Deus, né? Meu Deus, eles não vão levar. Cara, eu... Cara, sério. Isso já é irritante assim. Imagina no segundo e no terceiro, cara. Vocês não têm noção. O segundo... O segundo andar eu cheguei até a terceira fase, cara. E é muito horrível. Tipo, é horrível. Tu já começa peidando na primeira fase e na segunda fase. Só pra vocês verem o nível de chatice que é. Lá no segundo andar. É, não tem jeito. Vamos levar ele aqui. Vamos levar ele aqui. Não, vamos... Não iremos arriscar. Vamos garantir a kill. Obrigado. E aqui a terceira fase é tranquila. Só tacar os níveis 3. Nível 3. Por isso que eu deixei armazenado aqui. Uh, veio mais um nível 3. Perfeito. Perfeição. A gente já vai tirar todo o bagulho dele e spar agora. Ah, não foi 50. Qual que é... Ah, 50 é de perfuração do Meliodas só. Mas tá, já deu uma boa ajudada. Nível 2. Tem 3 nível 2 aqui. Aqui, basicamente... Eu já passei as regrinhas, né? No outro vídeo do Nidhogg, eu mostro como é que é as regras disso aqui. Pra você pontuar... Diminuir bastante a barra dele. Que tipo, cada nível tem uma porcentagem específica que diminui aqui. E depois aqui no final eu mostro os equipamentos que provavelmente o pessoal tá perguntando, né? Por isso que eu armazenei o nível 3 da Valente. Que o nível 3 dela mal dá dano mesmo. Fica a dica. Armazene nível 3 fraco ou de perfuração do Meliodas. Que daí o de perfuração do Meliodas dá muito... Tira muita porcentagem. Beleza? E agora a gente leva ele. Bem tranquilo, cara. O único BO é você... Manter o ritmo dos cards do King. Até estacar no máximo o ban, né? Depois que você estaca no máximo o ban tá suave. Tá suavaço. Até fiz errado, né? Tipo, eu deveria ter... Eu deveria ter matado mais rápido a primeira fase. Que daí eu não perdi o stack do ban. Dava pra ter feito até mais rápido se eu não tivesse ali vacilado na primeira fase. E é isso, cara. É só você ficar fazendo isso até chegar à facilitadora. Que é o que eu tô fazendo aqui também. Tipo, só pra vocês terem uma noção aqui, ó. Dropei mais um aqui. Mais aqui. Tipo, eu só tô fazendo no primeiro andar. Desde o início que lançou o Nidhogg, eu tô farmando no primeiro andar. E olha como é que eu tô de recursos já. Eu tô com quase uma relíquia feita. Tipo, até chegar o facilitador eu já botei uma relíquia pronta. E obviamente eu vou guardar essa relíquia pro facilitador. Que daí assim que sair a relíquia dele, eu já saio voando aqui no Nidhogg. Então, essa é a calda definitiva aí pro Nidhogg. Farm o cara do Skullerat. Já vai armazenando as moedinhas. Daí você economiza pro facilitador. E enquanto isso, você vai farmando aqui no primeiro andar só. Com time de paciência que é fácil. Tá assim os equipamentos. Ataque dano crítico. Aqui só tem resistência daí. Resistência, resistência. Aqui meu Uba tá com resistência também. Full defesa. Tipo, ataque, HP, normal. Só resistência que tem de diferente aqui. E aqui, HP e defesa do Tarmiel. Ataque e defesa do Sariel. Aqui tá sem equipamento. Eu esqueci de equipar a Dianne. E o King aqui tá com HP e defesa. E o set que eu tô utilizando é esse aqui. Mas você pode utilizar também o que aumenta mais ainda a resistência dos personagens, né? Ou algo que fortifique mais eles. Então, essa é a calda pro Nidhogg, cara. Até abril, você provavelmente já vai estar fazendo os três andares se você fizer isso tudo que eu falei aqui, né? Isso, claro, se você já for um pouco veterano, né? Se você for iniciante, você vai demorar ainda pra fazer, provavelmente. Mas é isso então, a calda. Fica aí a dica.